Boa tarde! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras! Que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. E essa é a oração da tarde para abençoar a sua vida em todas as áreas. Clica no botão gostei, digita o seu pedido de oração e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se também neste canal e ative as notificações. Que Deus abençoe poderosamente! E neste momento, vamos ouvir alguns testemunhos e em seguida estarei orando por você. Oi Bruno, aqui é a Judete. Eu moro em Santana de Panaíba, no estado de São Paulo. Estou gravando este áudio com toda alegria no meu coração, pois quero testemunhar um grande milagre que aconteceu em minha vida. Em maio de 2020, recebi um diagnóstico de câncer no colo do útero. Fiquei muito preocupada, mas Deus é maravilhoso e colocou pessoas cheias da graça de Deus em minha vida. E posso dizer que as suas orações foram um grande canal de graça para me fortalecer. Desde que eu vi pela primeira vez, eu falei com toda a minha fé, que eu iria testemunhar a minha cura aqui no seu canal. Pois aqui estou testemunhando a minha cura. Passei por todo o tratamento, químio, rádio, brancaterapia. Foram momentos muito difíceis na minha vida, mas venci com a graça de Deus. Pastor Bruna, paz do Senhor Jesus. Irmão, eu estou aqui para contar um testemunho. Porque a minha filha estava muito ruim, muito mesmo. Era uma dor no estômago muito forte. Estava acontecendo todo dia, tipo uma gastrite muito agressiva. Aí eu fui colocando o nome dela aqui nos comentários do canal, das suas orações. Ela nunca mais falou na dor. Para a honra e glória de Jesus, minha filha está curada. Muito obrigada, pastor, pelas suas orações. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus por estes testemunhos. Toda honra e toda glória e todo louvor pertence a Jesus. Porque Ele que faz milagres. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você. Que está passando um momento difícil na vida. Quem sabe passando por momentos de humilhação, de perseguição. Eu quero fazer uma oração especial por sua vida. Para que Deus te exalte. Para que Deus te honre. Quem sabe é algum tipo de perseguição no trabalho. Uma perseguição na empresa onde você trabalha. Ou uma perseguição de vizinhos. Ou uma perseguição de parentes. Seja quem for. Vamos orar. Para que Deus cale a boca de Penina. E honre a sua história. Vamos orar para que Deus venha trazer a exaltação de Deus na sua vida. Pois a palavra de Deus nos diz. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Porque Ele nos exaltará. Então vamos neste momento de oração. Nos humilhar na presença de Deus. Para que a honra e a exaltação do Pai. Venha sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai. Criador dos céus e da terra. Aqui na Tua presença. Neste momento de oração. Nós estamos aqui Senhor. Para nos humilhar diante da Tua presença. Reconhecendo que Tu és poderoso. Reconhecendo que Tu és majestoso. Reconhecendo a Tua grandeza. Reconhecendo que Tu és o único que pode exaltar e pode abater. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. E na Tua santa presença. Estamos aqui. Orando. Buscando. Intercedendo. E neste momento Senhor. Apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Perdoa Senhor. Os nossos pecados. Os pecados cometidos por palavra. Por pensamento. Por sentimento. Tudo aquilo que desagradou a Tua presença. Que Tu perdoe a todos nós. Que o Teu perdão venha a ser estabelecido em nossas vidas. Nos purifica e nos santifica. E neste momento de oração. Nos humilhamos na Tua presença. Reconhecendo que somos pó. Somos cinza. Somos barro. Nada somos sem Ti. Nada podemos sem Ti. Porque Tu és. O único que é forte. O único que é poderoso. E sem Ti nada somos. E na Tua presença. Nós buscamos a Ti. Porque nós somos necessitados. Necessitados da Tua misericórdia. E a Tua palavra nos revela. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Que ao seu tempo o Senhor vos exaltará. E estamos aqui nos humilhando, Senhor. Para Te pedir. Exalta. Exalta e glorifica o Teu nome em nossa vitória. No nome de Jesus, Senhor. Eu apresento a vida desta mulher. Que está sendo perseguida no trabalho. Que está sendo perseguida pelos amigos. Que se dizem ser amigos do trabalho. No nome de Jesus. Glorifica o Teu nome. E dá vitória a Tua filha. Eu apresento a vida deste homem. Que está sendo perseguido nesta empresa. No nome de Jesus, Senhor. Exalta o Teu filho. Honra o Teu servo. No nome de Jesus. Eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã. Que está sendo humilhada. Que está sendo perseguida pelos seus familiares. Vem honrar. Vem conceder vitória. Vem calar a boca da penina, Senhor. Vem calar a boca dos zombadores. Dos perseguidores. E glorifica o Teu nome na nossa vitória. Deus, eu apresento a vida desta mulher. A vida deste homem. Que passou por muitas humilhações na vida. Que passou por muitos momentos na vida difíceis. Que Tu possa conceder vitória. Que Tu possa derramar a Tua bênção. Que o Senhor possa dar a dupla honra. Para a glória do Teu nome nós Te pedimos. Exalta as nossas vidas. Prospera o Teu povo. Prospera em todos os sentidos. Prospera na área financeira. Prospera na área conjugal. Prospera, Senhor Deus, na família. Prospera, Senhor Deus, na saúde. Em todas as áreas de nossas vidas. Que a Tua honra. A Tua exaltação. Venha ser estabelecida. E confirmada. Em nossas vidas. Deus, a esta mulher e a este homem. Que busca uma resposta vinda da Tua presença. Concede, Senhor, esta resposta. Confirma a Tua vitória. Deus, Espírito Santo da verdade. Nós confiamos no Teu poder. Porque Tu és o Deus de Ana. O Deus que abate. E o Deus que exalta. E assim como o Senhor exaltou a Ana. Concedendo a ela filhos. O Senhor possa nos exaltar. Nos concedendo vitória. Naquilo que nós estamos colocando diante de Ti em oração. Eu apresento, Senhor. Todos os pedidos de oração. A todos os pedidos de oração. Por mais simples que sejam. Que Tu possa conceder a Tua bênção. Que Tu possa liberar a Sua vitória. Bênçãos financeiras. Bênçãos em todas as áreas. Na saúde, na família, no casamento. Deus, restaura os casamentos. Que toda obra maligna que foi feita contra este casal. Nós repreendemos no nome de Jesus. Que toda obra maligna que foi feita contra esta empresa. Contra este trabalhador. No nome de Jesus, seja repreendido agora. Deus, eu apresento, Senhor. A empresa dos Teus servos. Vem prosperar. Vem aumentar as vendas. Vem conceder vitória. Deus, eu apresento a vida financeira desta mulher e deste homem. Que está lutando para pagar as dívidas. Concede uma bênção especial, Senhor. Para que ela, para que ele consiga pagar todos os débitos. E o Teu nome seja glorificado. Deus, eu apresento a este casal que está em crise. Vem trazer a restauração do casamento. Honra, Senhor Deus. Glorifica, Senhor Deus, o Teu nome. Que o Senhor possa exaltar e glorificar o Teu nome na nossa vitória. Nós usamos toda a nossa fé. Toda a nossa fé em oração. Acreditando na Tua fidelidade. Porque Tu és o Deus de Ana. Tu és o Deus que concede vitória ao Teu povo. Deus, estamos pedindo a um Deus que é poderoso. Um Deus que é majestoso. Um Deus que criou os céus e a terra e os mares. E nós confiamos na excelência do Teu poder. Pois a Tua palavra diz. Que tudo que nós pedirmos em Teu nome, crendo, receberemos. Então, Senhor. Vem jogar por terra os gigantes Golias. Vem jogar por terra, Senhor Deus, os perseguidores. Vem jogar por terra os caluniadores. E glorifica o Teu nome. Deus, nós Te pedimos também. A Tua misericórdia sobre a vida daqueles que nos perseguem. Para que eles possam compreender. Para que eles possam ver a luz da Tua glória em nossas vidas. E que o Senhor perdoe eles. Mas que eles entendam que Tu és na nossa vida. Que Tu és aquele que abate. E Tu és aquele que exalta. No nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Porque Tu és aquele que dá força ao cansado. Tu és aquele que levanta o pequeno para derrubar o gigante. Tu és aquele que confunde as terras. Tu és aquele que faz maravilhas. Tu és aquele que andou sobre as águas do mar. Tu és aquele que fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós Te pedimos, Senhor, traz a Tua multiplicação em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias. Glorifica o Teu nome. Exalta o Teu nome, Senhor. Eu Te peço, Senhor, honra dupla na vida da minha irmã. Na vida do meu irmão. Senhor, exalta, Senhor. Exalta o meu irmão que está sendo humilhado. A minha irmã que está sendo humilhada. Exalta ela e concede a ela uma vitória, uma vitória urgente, vinda da Tua parte. Pois a Tua palavra nos revela, no Salmo 23, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente a água tranquilas. Refrigera a nossa alma. Nos guia pela vereda da justiça por amor do Teu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. Senhor, a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos seguro na casa do Senhor. Então, Senhor, prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e glorifica o Teu nome. Nós Te pedimos esta bênção. Nós Te pedimos esta vitória. E acreditamos no Teu poder. E acreditamos, Senhor, no poder da oração. No poder que há no sangue de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Todos nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esta vitória. Te agradecemos, Senhor, pela exaltação de Deus em nossas vidas. Pela honra do Senhor em nossa história. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome posse desta palavra. Creia de todo o coração. Deus vai honrar você. Deus vai te exaltar. E o nome de Jesus será glorificado na sua vitória. Abra a mão. A mão direita. Abra. Abra a sua mão direita neste momento. Abra a sua mão direita neste momento com toda a fé. Deus vai colocar agora, neste momento, na palma da tua mão. Uma grande vitória. Fecha a mão e coloca no teu coração. Segura esta palavra. Tome posse da sua vitória. Deus vai te honrar. Ainda neste ano, Deus vai dar sinais para pessoas que estão me escutando aqui. Te prepara porque Deus vai te dar um sinal. Um sinal da honra de Deus. Da exaltação de Deus na sua vida. E você verás que Deus é fiel para cumprir toda a promessa. Simplesmente permaneça firme na oração. Permaneça firme com Jesus porque grande é a tua vitória. Amém? Lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja em seu coração. A paz do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja em seu coração.